Fala galera, sejam todos super bem-vindos ao meu canal Miranha Cai pelo Multiverso E no vídeo de hoje vou falar sobre o filme da Barbie Sim, o Miranha aqui assistiu o filme da Barbie Achou o que? Que eu não iria assistir o filme? Vou falar neste vídeo a minha visão sobre o filme e vou dar a minha opinião sincera do mesmo Então antes se inscreva aqui no canal, curta, comente e compartilhe o vídeo Ajude aqui o Miranha a levar o meu conteúdo para mais pessoas Não custa nada e não vai cair o dedo se curtir Apesar de sofrer duras críticas pelas pautas feministas abordadas no filme Barbie é um sucesso Levou muitas pessoas aos cinemas vestidas de rosa Evento que podemos comparar a ida do pessoal vestido de Homem-Aranha para ver Spider-Man No En Home Sem contar que o filme já arrecadou mais de 400 milhões de dólares Muitos influencers e pessoas comuns criticaram o filme Pois eles queriam ver uma história mais infantilizada, como nas animações da Barbie Porém o filme traz uma história com algumas pautas feministas e críticas ao patriarcado Pautas e críticas que fazem uma reflexão comum no real atual em que vivemos Se você é mulher ou como eu, pai de menina, vocês vão entender a mensagem do filme E digo, vocês vão gostar do filme O filme se inicia com meninas brincando de ser mães e com bonecas de bebês Brincando de passar roupa e etc E após a chegada da Barbie, as meninas quebram as bonecas de bebês Essa cena para muitos pode ter sido impactante Porém ela traz a triste realidade da época Onde as meninas brincavam de ser mães e donas de casa Elas não podiam ser nada além disso E com a chegada da boneca Barbie, elas puderam brincar de ser o que elas quisessem Como médicas, astronautas, esportistas e etc Se você é pai de menina, tenho certeza que você já se questionou ao dar uma boneca de bebê Um fogãozinho ou qualquer outro brinquedo do lar para sua filha Eu mesmo me questionava, estou ensinando a minha filha a ser uma dona de casa? Se você não se questionou isso, reflita Deixo claro aqui, não tenho nada contra as mulheres que são donas de casa e cuidam dos seus filhos Pois eu sei que essa não é uma tarefa fácil O que eu estou dizendo é que esses brinquedos condicionam elas para essas atividades Comparem os brinquedos dos meninos com os das meninas E vocês vão entender o que eu quero dizer Tivemos a Barbilândia como um mundo paralelo ao nosso Um mundo todo cor de rosa, cheio de detalhes e perfeito na visão das meninas Mundo igualzinho aos brinquedos da Barbie Tivemos todos os tipos de Barbie e de Ken Mostrando toda a diversidade deste universo Até o amigo do Ken, o Alan, deu as caras por aqui Porém este só teve uma única versão Um mundo controlado pelas Barbies Onde os Kens não tinham seu espaço Estavam ali apenas como acessório Para servir a Barbie Trazendo aí mais uma crítica à sociedade para refletirmos Os homens barra meninos foram tratados como bobões pelo filme E muitos criticaram isso Mas vamos lá Vamos voltar à nossa época da escola Quando tínhamos entre 6 e 10 anos Vai falar que você não era um bobão, meu jovem Então a figura masculina foi tratada com essa mentalidade Lembrando que a Barbilândia reflete a visão de meninas Dessa mesma faixa etária O que pra mim faz todo sentido Os homens serem tratados como verdadeiros bobões O Ken, que seria o par romântico da Barbie estereotipada Por sempre buscar a atenção da Barbie E sempre ser deixado de lado por ela Acaba se tornando o vilão Após ver o funcionamento do mundo real Retorna para a Barbilândia e muda tudo por lá Implantando o patriarcado na visão de um menino de 10 anos Com carrões, cavalos e atitudes machistas Que presenciamos no mundo real As Barbies conseguem derrotar os Kens Utilizando o próprio ego masculino como arma E consegue trazer a ordem para a Barbilândia E aí temos o momento de redenção do Ken estereotipado Que abre o seu coração para a Barbie Que o consola Porém não fica com ele E aí temos mais uma questão a ser analisada A mocinha não terminou com o mocinho Isso mesmo, a Barbie e o Ken não formam um casal no final Será que o verdadeiro par romântico dela é o Max Till? Falando sério, pessoal Temos que deixar o rótulo do príncipe ficar com a princesa E viverem felizes para sempre de lado Esse clichê não cola mais Porque o final da protagonista sempre tem que ser com o homem A felicidade da mulher se resume a ter um homem? Ela não pode ter um final feliz diferente? Se questionem Uma outra questão que também é uma crítica à sociedade É o fato do conselho da Mattel no filme Não ter uma mulher Sabemos que hoje em dia temos muitas mulheres no alto escalão das empresas Mas ainda é um número muito pequeno Enfim, eu gostei do filme Gostei de como a Barbie foi retratada e do seu final E de como o filme abordou cada uma de suas críticas Se você ainda não assistiu Vá ao cinema e tire suas próprias conclusões Para mim, o filme valeu o ingresso E também a companhia da minha filha Em mais uma sessão de cinema juntos Mais uma vez eu digo a vocês Eu gostei do final da Barbie E digo uma coisa Cada mulher pode ter o final feliz que quiser Não se esqueçam de visitar o link Que vou deixar aqui na descrição do vídeo Então agora vão me despedindo E aquele abraço do seu bom e velho amigo da vizinhança